Alô, alô, tudo bem com você? Vamos então conferir o horóscopo da semana 18 a 24 de abril, valeu? Alô aquário, alô alô aquariano, alô alô aquariana, você estará aberta, aberto a mudanças no seu emprego e muito afim de correr atrás dos seus sonhos, mas controle a língua para não falar demais e se arrepender depois, tá legal? Espere nesta semana uma boa notícia ligada à justiça, na vida amorosa o romance à distância está favorecido desde que o passado não venha à tona, valeu? Aí portanto aquário foi a previsão para você nesta semana, para saber mais é só navegar no meu site, ver todas as atrações e aproveitar também para comprar o seu mapa astral, ainda não comprou o seu, o que você está esperando? É isso aí aquário, um abraço forte, saúde e sorte para você!